Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história de um menininho que se tornou um dos maiores autores do Brasil. Esse menininho aqui se chama Jorge Amado. Ele nasceu em 1912 na Bahia, aqui no Brasil. E ele era uma criança que adorava escrever. Quando ele era adolescente, ele vivia livre e misturado com todo mundo, indo para todos os lados, conhecendo tantas tribos. Ele se juntou com alguns outros jovens que queriam revolucionar a literatura baiana. E, para isso, eles mesmos criavam as suas revistas e publicavam os seus textos. É! Já que ninguém quer publicar o que a gente escreve, vamos nós mesmos criar as nossas revistas e publicar os nossos textos, que são revolucionários na literatura! Bem, o nosso Jorge Amado, já com 18 anos, conseguiu fazer a sua primeira publicação. E, alguns anos depois, ele se casou. O Jorge se casou com a Matilde Garcia Rosa. Sabe, o Jorge gostava de pensar num mundo diferente. Um mundo com mais liberdade, com mais justiça. Mas, naquela época, o Brasil era governado por um ditador. Eu não admito que pense diferente de mim. Prenda esse homem, prenda esse homem. Eu não admito, não admito, não admito de maneira alguma. Não admito. Bem, esse ditador não queria que as pessoas ficassem pensando muito diferente. Então, ele mandou prender o Jorge duas vezes. E o Jorge ficou muito triste. Mas não tinha muito o que fazer, né? Ele acabou se separando da Matilde e se casou com a Zélia Gattai, que foi a companheira dele até o fim da vida. Ah, eu tenho um vídeo contando a história dessa mulher incrível que é a Zélia, bem aqui. E ele se casou com a Zélia e juntos eles produziram muitas coisas. A Zélia ajudava muito o Jorge Amado. Ela ajudava a revisão dos textos, ajudando a datilografar todos os textos, para que o Jorge pudesse mandar esses textos escritos bem certinhos para a editora. Sabe, por conta desse ditador, o Jorge Amado precisava ficar indo de um país para o outro. Ele ia para a França. Depois, ele ia para a República Tcheca. Depois, ele ia para a França novamente. E aí, ele ia para a Rússia. E ele ficava indo de um lugar ao outro. De um lugar ao outro. Com a sua malhinha. Para tantos lugares diferentes. Até que ele pôde voltar para o Brasil junto com a Zélia. E aqui, ele continuou escrevendo. E a Zélia também escrevia os livros dela. Sabe o que essa história do Jorge Amado ensina para a gente? Que se a gente tem um desejo de falar tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente acredita, nós não devemos nos calar. Mesmo que haja pessoas muito contrárias ao que nós queremos dizer. Nós devemos persistir em dizer aquilo que a gente pensa. Até a próxima! Oi, eu voltei! Deixa eu te falar. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Ah, e também dá um joinha nesse vídeo. E se inscreve no canal. Porque se o canal crescer, a gente pode fazer muito mais vídeos. Não esquece de dar sugestão. E aí, agora eu vou te dar!